Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça começa falando de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve o corte dos salários de funcionários da Câmara dos Deputados que ganham acima do teto constitucional. Ao vivo de Brasília, a repórter Carolina Chaves tem outras informações. Oi, Carol, boa tarde. Olá, Fred, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, o pedido foi feito do sindicato pelo Sindicato dos Trabalhadores do Legislativo Federal e do TCU. Ele pretendia suspender a decisão do Tribunal de Contas da União, que cortou o salário de 1.300 servidores da Câmara dos Deputados que recebiam acima do teto constitucional, que hoje é de 28 mil reais. Um dos argumentos do sindicato é que o pagamento da função comissionada não faria parte do salário e, por isso, não entraria no cálculo constitucional. O ministro Marco Aurélio decidiu manter o corte até que o Plenário do Supremo se posicione sobre o tema. De acordo com o Tribunal de Contas da União, saíram dos cofres públicos 517 milhões de reais por ano para o pagamento desses supersalários. Fred.